Não tenha inveja de mim, nem deseje meu espaço Pois isso que você quer são provações que eu faço A gente paga bem caro pelo dom e escrever Pra fazer bela poesia, primeiro tem que sofrer O poeta é uma alma que veio para pagar Dívidas acumuladas que não pode protelar Tendo feito alguém sofrer nesta questão de amar Pra ter versos comoventes tem que sofrer e chorar E hoje sou aqui mirado por fazer versos de amor É que trago na bagagem mais espinhos do que foi As flores são dos momentos que eu julguei ser feliz E os espinhos garantia que algum mal o fiz O que aqui chamo poesia é meu modo de vestir Depositando lembranças para quando eu partir Alguém diga consternado lá se foi um cantador Que viveu de amarguras, sofreu, chorou, mas cantou Na pradaria celeste, se tiver bela campina No fundo um puritizado com água fresca da mina Se a perdiz e a ciemma eu vou vir no espigame Ai sim, terei certeza que ganhei a salvação